Não, repita aí. Ensine ela aí. O peito do Pedro Zé Preto é preto. Aguantei o preto do peito do Pedro Zé Preto. O peito do Pedro Zé Preto é preto. Aguantei o preto do peito do Pedro Zé Preto. Vou pegar o preto do Pedro Zé Preto. Fala devagar. O peito do Pedro Zé Preto é preto. Aguantei o preto do peito do Pedro Zé Preto. É tão fácil. Agora mandei ele falar Whatsapp. Como é Whatsapp? Cadê a minha? Instagram. Não vai ligar não? Fala aí, Facebook.